O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha visto, não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos cinco quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca e ficaram com medo. Mas Jesus disse, sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem, para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sou eu, não tenhais medo. Vamos dizer isto? Sou eu, não tenhais medo. Queridos irmãos e irmãs que rezam conosco, a palavra de Deus nos convida, nos lança para fora de nós mesmos, para que a nossa confiança, a nossa certeza, esteja numa pessoa e não em nós. A nossa certeza está em alguém que não é a gente, mas que também não é qualquer pessoa, mas o próprio Cristo, o Senhor. Esta palavra que nos põe em direção ao Senhor, nos convida a acolhermos em nossa vida, aquele que deseja renascer em nós. Somos chamados então por Cristo a vencermos as nossas tempestades, os nossos medos, as nossas angústias, mas precisamos saber canalizar para onde nós colocamos. O mundo já está totalmente averso das coisas, o mundo que tem medo, o mundo que tem receio, o mundo que grita, que chora, que se lamenta, de desespero muitas vezes, mas que esquece de gritar para aquele que pode nos escutar, de gritar para aquele que pode cessar, e nos desesperar e então troquemos a aflição para a confiança. Ao longo de toda esta semana, o Senhor que nos convida a renascermos para o alto, a buscarmos as coisas dos céus, a voltar o nosso olhar para que Cristo verdadeiramente seja a luz da nossa vida, todas estas coisas nos faz acolher então com a nossa vida, com confiança em Deus, aquilo então que queremos, e somente trazendo para perto de nós, nós poderemos então acolher a vida nova que Ele é capaz de nos dar. Caminhando neste período pascal também, nós somos então exortados pela Palavra de Deus a buscarmos os dons do Senhor. Somos convidados então, irmãos, a nos revestirmos destes dons, que é por meio deles, então que nós poderemos viver e dar testemunho de Cristo Jesus. Hoje, na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, nós ouvimos a eleição dos diáconos, aqueles que serviriam às mesas, aqueles que seriam então convocados, eleitos pelos apóstolos, diante do número que ia crescendo, daqueles que se tornavam seguidores de Jesus, eles então deveriam aumentar o número daqueles que poderiam então colocar-se para servir às mesas, ao contrário de outros que então se dedicariam à oração e ao serviço da Palavra. O que que isto hoje quer nos ensinar? Que é preciso sabermos nos colocar a serviço do Reino diante daquilo que o Senhor nos inspira e nos convida a servir. Neste exato momento em que nós estamos aqui rezando, estamos fazendo a liturgia acontecer, estamos fazendo com que o mistério de Deus visite o nosso coração, chegue até você, até sua casa, junto com aqueles que aqui estão rezando, aqui ao nosso lado, no salão. estamos entregando 50 cestas para as famílias de nossa comunidade. A mesa não deixa de ser servida porque a oração e a Palavra de Deus também é lançada. Isso nos indica que estamos no caminho certo de que precisamos sim rezar, precisamos sim manter viva a nossa fé e esta fé que nos torna, então, discípulos de Jesus Cristo nos pede para não deixarmos de servir às mesas, de não servir àqueles que passam fome, de não deixar de atender aqueles irmãos e irmãs mais carentes. Aí sim, que verdadeiramente a Palavra de Deus se atualiza no meio de nós. porque quando a Palavra de Deus vem ao meu coração e não gera, não desperta em mim uma atitude de poder, então, colocar-me a serviço dos irmãos, é porque ainda eu não acolhi a Palavra, eu não a digeri tal qual o Senhor assim deseja para nós. Que possamos, irmãos, acolher a Palavra do Senhor, que possamos nos revestir do Espírito de Deus para que possamos, então, colocarmos-nos a serviço do Senhor, partilhar a nossa vida na certeza de que não somos nós que chegamos, mas quando a nossa vida é entregue, quando ofertamos aquilo que temos, é o próprio Cristo que chega e que pode chegar a tantos corações. por fim, somos convidados a nos colocar na barca de Jesus. Ele é aquele que rema a nossa barca, é ele que se coloca adiante de nós, é ele que primeiro nos conduz, nos leva para que possamos com ele estarmos. Não é momento de nos desesperar, não é momento de estarmos mais malucos do que antes da pandemia já estávamos. Penso aqui, já era muito grande o sinal, os sintomas, as evidências de depressão, de saúde mental que se fazia necessário ante o mesmo desta pandemia. Muito mais agora se faz necessário termos os pés fincados no chão e buscarmos a confiança em Deus para que ele acalme o nosso coração. hoje o Senhor pergunta a nós como está o teu coração? Como está a tua vida? E a resposta ele mesmo nos diz não tenhas medo sou eu, é eu que estou contigo, é eu que não larguei a sua mão, é eu que não soltei para que você, cada um de nós possamos nos sentir verdadeiramente guiados, protegidos pelas mãos do Senhor, acalma o teu coração, é o desejo de Deus para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.